Olá, hoje eu quero conversar com você referente à mão do paciente que tem a demência de Alzheimer. E o que eu quero falar com você? Eu quero falar que muitas vezes na fase moderada e avançada, nós nos deparamos com o paciente que fica com a mão flexionada. Além de flexionar, ele faz a abdução do polegar e depois flexiona os dedos. E aí, nós geralmente, que observamos, pensamos que ele está segurando algo, guardando algo, mas isso pode ser mesmo que ele esteja segurando na mente dele algo, mas isso também pode estar relacionado com alteração do tônus. Muitas vezes, nós temos uma alteração do tônus que provoca uma hipertonia. E isso é um reflexo de sistema nervoso central e que gera essa flexão. Por isso que é tão difícil de nós abrirmos a mão do paciente. Além disso, nós também temos o reflexo de pressão palmar, que volta e fica aguçado. Um outro fator é que o paciente, mediante as trocas, transferência, ele pode lesionar o punho, ele pode machucar. E quando machuca, gera um processo inflamatório. Nesse processo inflamatório, acaba que ele começa a evitar que as pessoas toquem nele. Então, ele fecha a mão e não permite que abra a mão dele. O que eu quero te pedir? Eu quero te pedir que você tenha cuidado ao abrir a mão do seu familiar. Ao abrir a mão do seu paciente, pelo fato que, quando você faz isso de forma abrupta, rápida, você acaba lesionando mais. E ele pode, pela dor, ele pode gerar mais flexão, mais medo. Então, tenta fazer isso. Vamos supor que você está com a mão do seu familiar ou do seu paciente. Jamais tenta fazer isso de forma rápida. Ou, então, usando a sua força. Porque, às vezes, ele tem a rigidez também. Então, você pensa assim, eu vou ganhar dele. Ele está colocando força e eu vou colocar mais força. Não! Aquilo não é porque ele quer fazer aquilo. Aquilo é apenas uma defesa do corpo para que ele não venha a sentir mais dor. Então, vamos imaginar que nós temos um paciente. Você vai tentar, primeiramente, relaxar o cotovelo dele. Relaxou bem, você pode, às vezes, usar um crime, usar um crime para relaxar a região do antebraço. E, depois, aqui, você vem e ele está aqui, bem fechado. Eu tento abrir e não consigo. A minha sugestão é que você comece pela poupa do dedo, pelo último dedo. Então, aqui você vem e abre aqui. Você não pode ter pressa. O paciente que tem a demência de Alzheimer, você tem que ficar no tempo dele. Porque, se você pensar que é no seu tempo, ou se você não tiver tempo, deixa para depois. Porque, ele, ele está num momento de lentidão. Então, aqui, você vem na poupa do dedo. E você entra aqui. Entra. E ele não quer deixar. Mas, você, com uma poupa, com outro dedo, você segura. Ó, segurei. E, aqui, eu já começo a fazer uma massagem. Se você tiver uma pomada que tenha princípios ativos, que diminua a dor e que não tenha contraindicação, faça, passa a pomadinha nessa região. Aqui, nós temos um ligamento. Então, passa aqui também no ligamento. E, depois que você abrir o dedo, ele mantê-lo e fechado. Você vai, solta a pompa do dedo e vai tentando. Depois, você segura nas laterais. Quando você segura na lateral e massageia, acaba que, aqui, nessa lateral, nós temos ligamentos. Então, você massageando com a pomadinha vai aliviar a dor. E, você vai drenar o líquido excedente que tá aqui. Quando você vem e vem na lateral. Conseguiu abrir todos os dedos? Você abriu. Aí, vamos pensar que o polegar tá aqui. Você vem de forma bem delicada e também massageia. Ele tem que sentir que tá gostoso, que tá confortável. Abriu tudo. Como eu falei, aqui, nós temos um reflexo de preensão. Então, você não vai tocar de jeito nenhum nessa região, por enquanto. Você abre, abriu. Se você quiser, depois, eu abri. Eu venho aqui, seguro aqui, seguro aqui e passo, passo um pouquinho mais de creme. De creme ou, então, uma pomada. Deixo. Vou soltando. Vou soltando. Sem ficar tocando muito nessa região da palma da mão. Tem que ser muito agradável. E para finalizar, eu peço que você faça o quê? Você venha e tenha, ou uma fraldinha de bebê, enrola ela bem. Ou você pega uma toalhinha pequena, uma toalhinha, enrola ela bem também. E posicione aqui na mão do paciente. Você pode observar que toda a mão está aberta, não está aberta demais. E você pode, agora, posicionar. Posicionar a mão ou do lado do paciente, ou aqui, a nível da pelve do paciente. Mesmo que ele estiver sentado, dá para você posicionar com a toalhinha. No decorrer dos dias, você vai ver que ele, por si só, vai deixar a mão mais aberta. Por si só, pelo processo fisiológico do corpo dele, vai diminuir o processo inflamatório. E aí, consideravelmente, a gente vai verificar melhora, não só na mão, mas em todo o ombro do paciente. Essa é a minha orientação, né? Referente à mão do paciente. Eu estou com um canal no YouTube, Humanizando Vidas. Eu espero que você vai lá, que você se inscreva no meu canal. Mas que, principalmente, que você compartilhe a sua vivência. Pois é a partir da sua vivência, que eu vou trabalhar para melhorar a qualidade de vida dos pacientes que têm demência. Desde já, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão compartilhando, né? A sua dúvida, o que acontece com o seu familiar. E isso está fazendo com que eu abra um leque na minha mente do que vocês precisam para cuidar bem do seu familiar. Novamente, muito obrigada!